Eu tenho medo dele. Caralho! Porra, eu tenho medo de muita coisa. Eu tava trocando ideia com a mina no WhatsApp, falando que a gente ia fazer a fila, eu falei, porra, é fila de medo. Do que você tem medo? Ela falou, eu tenho medo de tomar um tiro. Aí eu fiquei pensando, mano, todo mundo tem um medo. Que porra de medo é esse, cara? Porra, com que você anda... Saindo que você tá com medo de tomar um tiro. Só que eu não fiquei falando isso, ela falou, qual que é o seu medo? Eu fiquei com vergonha de falar meu medo pra ela. Porque ela falou, tô com medo de tomar um tiro. O meu medo era de ficar sem as mãos e não poder tocar a punheta, é isso que eu... Ficar só com o soquete e caipirinha... Eu tenho medo de tudo, só que eu não gosto de gente assustada. Que é diferente de você ter medo das coisas e ter assustado. Tem essa pessoa que chega e fala, oi, cara, pelo amor de Deus. O Márcio é assim, eu tenho uma raiva do Márcio. Qualquer coisa que você fala, Márcio, vai falar, ô, ô, ô. Não sei se ele é assim, é porque ele tá sempre bêbado. Também eu não sei. Não, eu tenho medo de tudo, muito. Nossa, eu sou muito bonão. Qualquer coisa que você fala, ah, tenho medo, tenho medo. Tudo, 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 tudo. E eu tenho raiva que as pessoas ficam falando, nossa, você tem que vencer seus medos. Eu falo, por quê? Não sabia nem que nós estávamos competindo.